Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para todos vocês, começando o nosso cafezinho delicioso. E hoje eu queria aproveitar a estrutura, eu sei que está invertido, vocês não devem ver direito, que eu utilizei para uma das aulas da vida quântica, que o pessoal vai ter acesso, e 5% quânticos vão ter acesso no final da semana que vem, depois do nosso módulo introdutório, em que eu falava sobre crenças limitantes e principalmente como romper essas crenças e como que quando você rompe essas crenças você cria um GPS que te leva para uma vida quântica, em que o nível de acontecimentos é no campo da energia, no nível da energia, pode ser imediato, pode ser muito mais rápido do que tem cedo. E eu queria pegar um tópico do que eu falei aqui para o pessoal que vai fazer o curso e trazer para vocês, que é o seguinte, muitas vezes nós carregamos crenças que nós não queremos, porque a gente não sabe que elas existem. E uma dica para você descobrir quais são as principais crenças limitantes que você tem está aqui. Normalmente crenças limitantes elas começam com essas expressões, eu não posso, aí você completa a frase, o que você acha que não pode? Sei lá, eu não posso perdoar, eu não posso prosperar, eu não dou conta de fazer isso, não dou conta de fazer aquilo, não consigo parar de fumar, não consigo parar de beber, eu não consigo ler, não consigo aprender um novo idioma, eu não alcanço, eu não supero, eu não sinto. O que você pode preencher nessa lista que você diz que não pode, não consegue, não alcança, não merece? Entendeu? Preencha essas frases, gente. Por quê? Tudo que você conseguir preencher nessa sequência são vírus gravíssimos, muito piores do que o Covid-19, porque estão aí na tua mente desde que você reencarnou, se não tiver antes de você voltar para a Terra prejudicando a tua existência, prejudicando a vida que você pode ter. A gente tem que arrancar esse mal pela raiz e aprender a colocar crenças poderosas no lugar. É isso que nós vamos fazer com o nosso projeto na semana que vem. Então, assim, pelo menos essa primeira parte, essa parte de fazer um diagnóstico do que você não quer, ajuda muito, porque você toma consciência do que pode estar te prendendo, né? E aí você dá os primeiros passos em direção à vida que você almeja. E é isso, faz sentido para você? É sério, me conta aqui nos comentários quais são as principais crenças limitantes que estão te travando e o que você realmente acredita que pode e deve fazer para poder dar o salto quântico aí para chegar numa vida muito mais incrível. Legal? Estou esperando o seu retorno, hein? E ajuda a gente a compartilhar esse cafezinho delicioso com as pessoas que você ama. Beijo, ó. Segunda-feira está chegando, hein? Hashtag Vida Quântica. Estou te esperando para a primeira aula. Tchau, ó.